Fala galerinha, beleza? Vamos iniciar mais um vídeo bacana aqui no nosso canal Dessa vez homenageando os vaqueiros, a vaquejada, os cowboys Uma galera que eu curto, eu acho estilo muito bacana também E ao som de Ney Brandão, vamos juntar o som de Ney Brandão, vaqueirão Desenhar o nosso vaqueiro Homenagem ao pessoal da vaquejada Tendo vaquejado, me chama que nós estamos colados É nóis! Esse retângulo, meio tortinho, a gente desce essas formas Um pouco mais, essas linhas marcando essa cobertura Essa aba aqui do nosso chapéu Para poder ficar bonitinho Falando em chapéu, já que vamos desenhar meu chapéu Deixa eu pegar o meu aqui, peraí Vai ficar um vídeo top de linha Já que nós vamos falar de vaqueiro Fala nóis com chapéu e tudo, beleza? Essa aba, a gente viu, é tipo um V Perceba aí, um V Meio tortinho Meio localizado E meio arrumado do outro lado Outra aba, a arrumação Geralzinha ali dele Perceba que eu estou dizendo bastante calma Bastante paciência Para você conseguir pegar Perceba que nessa linhazinha Termina a aba lá embaixo Eu comecei o queixo Fechei a outra e a minha orelha Ela termina Justamente com a outra aba Isso é importante para a gente poder dar dinâmica Para o nosso desenho depois Cabelo Fortaleci o queixo Isso que eu estou fazendo agora é a altura Da camiseta do rapaz Marcaçãozinha agora Eu estou fazendo a marcação técnica Eu estou marcando agora o peitoral dele Não estou do tronco dele A gente faz a marcação Para poder depois fazer o ombro Para ficar bonitinho O que eu acabei de fazer ali É o final do ombro dele Nessa região aqui De um lado e do outro Como eu falei, ele está escancarado assim Então a gente desenha essa dinâmica Com o pescoço meio para baixo Acho que esse movimento está bacana Nós vamos agora desenhar os braços O músculo, a parte forte, a parte grande Do nosso vaqueiro afamado Melhor da região Pega boi, pega gado Só não pega coronavírus Porque nós está em casa E o cotovelo A gente deita de um lado Deita do outro Vocês conseguem ver aí Agora eu vou fazer o meu antebraço Lembrando Você tenta seguir essa lógica E perceba que Essa bola que eu fiz a mão Ela termina justamente embaixo Da altura do queixo É a parte da altura do queixo O outro volta lá E essa alta bola termina a mão Chega próximo a outra Para ele ficar com as mãos livres Lembrando que este vídeo Tem os patrocínios da Funerárias Agrícolas Há 30 anos Plantando o homem na terra Tchê, tchê, tchê Vaqueiro É nós aí, ó Ao som de lembrandão Dançando aí Dançando e desenhando Bom Esse aqui é o esboço básico Do nosso cowboy Do nosso vaqueiro Eu fiz do lado um círculo Que vai ser o topo da cabeça do cavalo Um círculo menor embaixo Agora eu estou desenhando A mandíbula dele Fortaleço a parte de cima Junto a de cima com a de baixo E faço a primeira marcação Desenhando a zoreba Do nosso horse Brinca aí O nosso vídeo É internacional Você é dos Estados Unidos Da América Da onde você estiver Você entende o nosso linguajar É uma franjinha Com cabelo E uma coisa meio Feita no salão de beleza Um momento mais Para poder participar Desse vídeo O zói Do nosso cavalo Que a gente faz a marcação Da fuça Dele também Terminando embaixo Fazendo Todo o tracejado Dele A gente faz o nariz Dele tem um buraco Nariz grande Um bicho desse gripado Menino deve ser Isso puxa um catarro Só Deus pode tomar E O nosso desenho Tá legal por aí Aqui a boca Do nosso vaqueiro Afamado A boca do nosso vaqueirão Aí O cara que pega Boa e puxa Gado E Essa altura Da barba Porque o nosso vaqueiro Não teve tempo De fazer a barba A gente faz a altura Da Da barba Bem bacana E também Vai pintando Lembrando que Por enquanto Ainda é só Traço É só rascunho Isso aqui Ainda Você vai melhorar No traço final Você vai apagar Depois E fazer uma melhora Posteriormente Pode ficar Tranquilo Que Seu desenho Vai melhorar Tudo vai melhorar Se eu sair Do meu sertão E viajar Para bem distante Vou lembrar A todo instante Das perneiras E do gibão Vou deixar De ser vaqueiro Nunca mais Serei guerreiro Das terras De lampeão Você pergunta Nossa De quem são as mãos Que estão desenhando Se você está coçando o nariz É porque eu desenho Antes Edito Depois eu volto Por cima Fazendo o vídeo Para botar Para ficar top Porque nós é o bichão Da edição Nós é doido Nós é bicho doido Nós é cavalo doido Nós é Nós é o que você ama Aí Desenhei ao redor Coloquei lá Direitinho Passando para o outro braço Fortalecendo agora Uma fortalecida nos traços Que vão ficar Ao redor Deixa eu explicar Um pouco Esse conselho do nariz É porque O vizinho ali de fundo Botou fogo No quintal Menino Eu tenho alergia Da fumaça Está um desespero Nessa casa Que só Deus Mas Vamos tentar seguir Vamos seguir Aqui eu fiz a mão Essa sua mão Meio que entrelaçada Entre a outra Você faz os dedos Dele aí Bacana Vai seguindo com calma Outra coisa Enquanto vou desenhar Eu vou te falando Se você não é inscrito Se inscreve No canal Isso é importante Dê o seu like Comenta lá Dê sugestões De desenhos também Divulga Com outras pessoas Mostra o nosso trabalho Vamos Fazer mais vídeos Mostrando Simplificações Do desenho Trazendo propostas Levando Essa Dinâmica Sempre mais à frente Enquanto você faz isso Você vai ao som De nebrandão E aumenta o som Vamos lá O cavalo Eu desenhei ali Cabelo Fiz umas coisinhas Cabelo Depois a gente vai Arrumar eles com calma Na hora que eu passar A caneta O que eu vou fazer Agora é só mesmo Fazer algumas correções De olho O que eu vi Ficou pequeno Vou dar uma acrescentada Maior Como eu fiz no cabelo Ali Isso aqui é essa Esta aba Que tem no chapéu Nesta aba Você vai desenhar Lá em cima Pronto Aqui Essa parte também Eita que nós faz Nós mostra Nós é o bichão Você não passa Oi Ninguém passa Pronto Agora Acelerando o nosso vídeo Com a caneta preta A gente vai Marcar todos os traços Que são Definitivos Aí você me pergunta O que é definitivo? É aquilo que é Definitivo Aquilo que é definitivo Definitiva Os definitivadores Porque eu soube saber Que o Sabiá Sabia suviar E quem amafagafar Os amafagafinhos Bom amafagafegador Será Meu esporte é vaquejado Amo mesmo de paixão Todo dia eu deito e sonho Botando o gado no chão Acordo no outro dia Radiante de alegria Pra viver nova emoção Também eu vou Tracejando As São mais finalizadas Nariz Marco direitinho Todas as nossas Funções Você vai desenhando aí Tá vendo como eu fiz? Sim Como é com o cabelo É importante eu falar agora Cabelo eu puxei mechas E dentro dessas mechas Eu puxei Linhas inteiras Tá bom? Essas mechas Seguem uma direção Olha como eu tô fazendo aí Essas direções Eu vou puxando Linhas inteiras Dentro dessas mechas Assim facilita Pro seu desenho Ficar mais Mais bonito Mais interessante Mais vistoso E mais parecido Com um cavalo Tá desenhando ali Da maneira mais Rápida Possível Que nós é o bichão Da rapidez Tá? Nós é o bichão Da rapidez Nós é bicho doido O cavalo Tá direitinho Quando apaga Você dança Aí Vai dançando Pronto Agora com a caneta Eu vou só Fiz umas marcações E as finais Ali de trás Vamos agora Pintar A pintura também Eu não vou usar Lápis de cor Eu vou usar Só caneta preta Eu vou usar O lápis 6B Olha a moto Mas eita Rua que tem moto Viu Arraspido A jumenta Vou usar Lápis 6B Tá bom Pra poder Pintar E caneta preta E o esfuminho O esfuminho É um rolinho De papel Eu mesmo fiz Lá no YouTube Tem vários tutoriais Se você quiser Que eu faça Eu faço pra você Que posta aqui É só comentar aí E agora eu vou Dando noções De luz E sombra Entendam uma coisa A luz Eu tô jogando Como se ela Tivesse vindo Da frente Mais voltada Do lado do cavalo De volta pro homem Então assim O que tá mais longe De mim Automaticamente É mais escuro É mais negro Está mais próximo Do cavalo Automaticamente Vai ser um pouco Mais claro Então vai ter Menos lápis Então tenta seguir Essa sequência Daí Como eu tô fazendo aqui Colocando luz Mais lápis Na parte Fica mais atrás E menos lápis Na parte que fica Mais na frente E vai começar Vai começar E vai começar Estamos fazendo Fiz ali a marcação Da costura Da nossa camiseta Pra ficar uma camisa Costurada Costurada nos mais Altos Ateliês De vaquerios Do Brasil Vaqueiros Tá bom Beber não é meu vício Bebo e não é por nada Bebo por ver no copo A foto da morena amada Bebo por eu ter pena E medo que a morena Morra no copo Afogada Você dança Você dança aí Se você não conhece O trabalho Do Neibrandão Já consegui lá Conhecer Cara top Gente fina Joga lá no youtube Neibrandão Você vai conhecer A música que eu tô usando Aqui Vaqueiro duplo Pensa numa música Pocada Pensa numa música Pocada Eu sou vaqueiro Da roça Mas também gosto Da cidade Se tem vaqueiro Se tem cachaça Se tem forró Nós tamo colado É nóis É nóis Meu amigo Neibrandão Vamos lá Brigadão aí Viu Por deixar utilizar Suas músicas Também no meu vídeo É um prazer Uma honra Maravilhosa Ter isso contigo Estamos pintando Fiz ali os cabelos No braço do homem Fiz os peitos No braço dele Pintei a barba Pintando agora Cabelo O cavalo Também essa questão toda Marcando luz e sombra Também O que tá mais próximo Mais claro O que tá mais longe Mais escuro E o cabelo também Eu vou pintar também Seguindo sempre As direções Do fio Tá bom E percebam que eu deixei Algumas partes em branco Porque esqueceu de pintar Errou Não, eu não errei Tá É pra dar um contraste De luz Em cima do Do nosso cabelo Tá bom Eu não errei Eu fiz propósito Finalmente A ideia era essa E deve ter ficado Top Isso A gente vai pintando O esfuminho Agora eu vou dar Uma unificada Nesses traços E com a caneta preta Agora eu vou Fortalecer alguns pontos Mais escuros Mais negros Mais negros Na minha sombra Alguns pontos mais Fortes Pra gente poder Ter um tom De profundidade Um pouquinho maior Isso vai ficando bacana Vai ficando bonito Se você não se inscreve Ou ainda se inscreve Se você ainda não curtiu Curta Se você não compartilhou Compartilho É isso aí Agora eu vou pintar O primeiro pauzinho Da porteira Nós teremos só o primeiro Nós não faremos A partir do de baixo Há três coisas nessa vida Que eu nunca posso deixar Correr boi Dançar forró E beber cachaça Só largarei tudo isso No dia em que Deus me levar O nosso desenho A nossa forma de fazer A gente te aconselha a fazer em casa Tenta É super simples Segue os passos Como eu fiz aí Você vai conseguir de boa Coloca a tua assinatura E Partiu pra braço Compartilha Mostra pra outras pessoas Esse desenho Esse vaqueiro Essa é a minha homenagem Aos vaqueiros Essa é a minha homenagem Ao pessoal da Cavalgada Que eu acho luxo demais Acho top demais Me chama Que eu vou Tá bom Me chama Que eu boto meu chapéu E tamo junto Brigadão galera Até o próximo vídeo Viu É nóis Brigadão Valeu Valeu E segue Nebrandão também Que eu acho que I'm thin D包 E E E E E E